Música O que é isso? O que é isso? Boa noite! O público... Atenção! Os homens, cobrimentos! Os cavalheiros, cobrimentos com as damas! Vamos lá! Venham, homens! Atenção! Eu que chucho a dama! Você tá trocando de dama? Já? Vem voltar! Vai voltar! Atenção! Atenção! Comprimentos, cavalheiros! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! A gente faz assim, né? Agora voltamos de novo, vamos! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! O homem vem aqui ao cortejo da dama. A mulher vem aqui, dá uma voltinha pelo homem. E sai cada um com seu parto! Passeio dos casais! Passeio dos casais! O homem que você arranjou pra você, hein, cobrade! Passeio dos casais! Passeio dos casais! Vai, Milena! Entra! Entra! Vamos! É mentira! Ah! Ah! É mentira! Já consertou! Já consertou! Quem é homem, mata a cobra! Quem é mulher, grita! Olha a cobra! Já morreu! Quem é mulher? E a roda segue, vamos rodar! Olha que eu queria, a gente fecha a roda! Mas, vocês queriam saber? Fechou a roda! Vamos dobrar lá, vem diante! Vamos dobrar lá, vem diante! Errou a Rota! O Cuxiço das Damas, Mulher e o Gabel! O Cuxiço das Damas, Mulher e o Gabel! O Cuxiço das Damas, Mulher e a Rota! O Cuxiço das Damas, Mulher e o Gabel! O Cuxiço das Damas, Mulher e a Rota! Olha quem fala! A Rota! A Rota! A Rota! Mulher está dentro da roda! A Rota! A Rota! A Rota! Dá a mão, menino! Aita! Mulher roda pra direita, homem roda pra direita! Acabou? Eu acho! A Rota! Vai, Bahia! A Rota! A Rota! A Rota! A Rota! A Entao! Olha que está acontecendo! A Rota! Ai, eu vou nesse cálculo. Vai, Bahia! Vai, Bahia! Morode, fora! Atenção! Coroa de espinho! As mulheres fazem a capelinha, as mulheres fazem a capelinha, os homens delas. Atenção! Passeia dos casais, cada um no seu par. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA